Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Se inscreva no canal. 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 E aí E aí